O ponto do tecido vendeu demais no Natal. Aí é lógico, o que acontece com todos os fabricantes, com todas as confecções, com todas as lojas? Vendeu muito no Natal, aí em janeiro? Entra em nós, é que segredinho. Aí fica um monte de coisa, estoque cheio, eles precisam mudar as coisas. Então eles põem o preço lá embaixo, é isso que é a hora. É a hora da gente comprar, gente. Vem cá. Regata aqui, olha, tem regata de seda, de viscose, de microfibra, de cetim, estampada, alisa R$ 5,99. Até também, GG. Tudo que tem nessa loja é PMG e GG, tá? Olha assim, crepe, linda, né? Gente, R$ 5,99. Tem de tudo quanto é tecido, shortinho, seda e microfibra e viscose. Gente, R$ 5,99. É uma bagatela, né? Porque hoje em dia R$ 5,99 você não faz mais nada. Tem lixo, tem estampado, tem do jeitinho que você quiser. Aqui, olha, tecido a partir de R$ 1,99, que é o preço da viscose. Tem seda também, tem microfibra, tem tudo que você quiser. Agora, o legal é o seguinte, todas as araras que estiverem na loja custam apenasmente R$ 10,99, Sérgio? Isso, Cris, eram peças que custavam R$ 20,00, R$ 30,00, tudo R$ 10,99. E eu lembro que no Natal a gente chegou a gravar peças de R$ 20,00, R$ 30,00, gente, R$ 10,99, qualquer coisa que você estiver vendo. Tudo P, M, G e GG. Então você tem vestidinho de crepe, você tem blusinha da moda em chambrê, você tem camiseta, você tem seda, você tem microfibra. Um vestido como esse microfibra. Que estava R$ 20,00, hoje está R$ 10,99, tem até o tamanho GG. Aproveita que tem poucas peças. Muito barato, isso que eu falo, essa época é legal demais a gente comprar. Hora certa. É um presente mesmo, você ajuda a gente a comprar, fazer compra, olha, pantalona. Que comprou bastante aqui, que agora vai aproveitar toda a liquidação do ponto do tecido. Venha e compre mesmo, que o verão está chegando, embora a gente esteja um pouco embolorado com essa chuva, mas eu acho que dá para levar para o calor chegar, você vai estar bem bonito. Então, olha, o ponto do tecido fica nessa formação até sexta-feira, dia 19, ou final do estoque, segunda a sexta, das nove às dezenove, sábado às nove às dezoito, domingo das dez às dezoito, aqui na rua 12 de outubro, 604 na Lapa, 260-79-12, o ponto do tecido. Tem tecido, tem confecção. Tem tudo barato, liquidando, vem correndo, vem comprar. Aproveita. Tem tudo barato, vem correndo, 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 O que é isso?